Em Belo Horizonte nós acompanhamos o caso, que infelizmente nós não pudemos identificar os culpados, mas sete moradores de rua que moravam numa praça, eles foram envenenados com chumbinho. E não se identificou até hoje os culpados dessa situação e ficou muito difícil. Felizmente as pessoas não morreram. Todos eles passaram mal, alguns muito mal, mas foi muito no início. Eles foram rapidamente socorridos, então deu para eles se recuperarem. Mas olha o que aconteceu depois, eles voltaram para a praça, depois passaram alguns dias nos hospitais, etc. E aí a prefeitura não dava alimentação para eles, não dava cesta básica para eles fazerem comida, para eles não fazerem comida na praça. A população do entorno ficou comendo e dando comida para eles, por causa da situação que tinha ficado. Então eles ficaram praticamente sem ter o que comer durante muitos dias. Foi uma discussão, são coisas absurdas que acontecem e que não se pensa. Então você condena a pessoa a morrer de fome, de repente, porque eles não podiam se alimentar mais, porque eles foram vítimas de uma tentativa de homicídio. Então a gente tem que se aproximar, sabe? Tem que se aproximar da população para você compreender o drama que essas pessoas têm.